Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura continua com inscrições abertas para o segundo mega feirão de empregos. Equipe da Prefeitura disputa o quinto regional triângulo de natação neste fim de semana. E ainda, a Feira de Cultura da Prefeitura chega à terceira edição neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Quem participar do segundo mega feirão de empregos vai contar com reembolso na passagem do transporte público e profissionais intérpretes e tradutores de libras. A expectativa é que o mutirão viabilize a oferta de 10 mil vagas de empregos. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas tanto pelo portal da Prefeitura, na opção Cadastro do Trabalhador, quanto no Cine Uberlândia, Terminais de Ônibus, Ônibus Meu Ofício, Centros Profissionalizantes e Caminhão Senac. O segundo mega feirão de emprego será realizado neste sábado, das 8 da manhã às 3 da tarde, na Arena Sabiazinho. Para esta edição, as oportunidades são oferecidas à população por mais de 150 empresas de variados segmentos, como agronegócio, comércio, construção civil, indústria, logística e serviços. No ano passado, por exemplo, mais de 8,7 mil vagas foram oferecidas por meio dessa iniciativa da Prefeitura. Diante do sucesso do primeiro mega feirão de empregos, foi sancionada em outubro de 2022 a lei de autoria do prefeito, que estabeleceu a realização anual do evento de ingresso e recolocação profissional. Equipe da Prefeitura disputa 5º Regional Triângulo de Natação neste fim de semana. A equipe de competição da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, disputa nesta sexta e sábado o 5º Regional Triângulo de Natação, competição que acontece no Praia Clube, com a participação de cerca de 120 atletas. A Futel será oficialmente representada pelo atleta Vicente França, nas provas de 50, 100, 200 e 400 metros livres. Além dele, 16 atletas da Futel participam da modalidade Observação, que não tem caráter competitivo e é voltada a nadadores não federados. Com o objetivo de se desenvolver cada vez mais na modalidade, parte da equipe da competição de natação da Prefeitura de Uberlândia, por meio da Futel, passou a treinar no Parque Aquático Deputado João Pitar Júnior. No total, 14 atletas treinam de segunda a sábado na piscina olímpica, construída de acordo com os padrões da Federação Internacional de Natação. Vamos agora a um breve intervalo e na volta tem giro de notícias. Pessoal, vem aí o segundo Mega Feirão de Empregos de Uberlândia. Tem milhares e milhares de vagas num único dia. Quer começar a trabalhar ou mudar de área, melhorar na carreira? Vem pro Mega Feirão de Empregos e aproveita a chance. No comércio, em serviços, na indústria, na construção, no agro. Faça o cadastro no site da Prefeitura e vem pro Saveazinho. E tem reembolso de transporte no dia. Prefeitura de Uberlândia. Chino de Notícias A Feira de Cultura da Prefeitura de Uberlândia está de volta em sua terceira edição do ano e terá como tema a primavera. O palco será o Centro Municipal de Cultura, que contará com dois dias de promoção e valorização da cultura local. Neste sábado, o evento vai das 11 da manhã às 9 da noite. E no domingo, a programação ocorrerá do meio-dia às 6 da tarde. A Feira de Cultura de Primavera contará com a presença de 87 expositores, divididos em diversas categorias, como artesanato, marchetaria, antiquários, tecelagem, livraria, cerâmica e brinquedos para crianças. O evento também trará petiscos e pratos diversos. Os restaurantes servirão pastéis, batata frita, bolinho de arroz, cachorro quente, feijoada, galinhada, costelinha com mandioca, empanada argentina, entre muitas outras opções deliciosas. A Prefeitura de Uberlândia realiza rotineiramente ações de conscientização e estímulo à cidadania, em benefício da mobilidade e de um trânsito mais seguro. Entre as atividades realizadas está o projeto Escola, que disponibiliza agentes de trânsito e instrutores do transporte público para palestras em escolas públicas e privadas. O agendamento é gratuito e pode ser feito pelo e-mail cetran-berlândia.mg.gov.br. Nesta semana, os servidores da CETRAN estiveram na Escola Estadual José Gomes Junqueira, localizada no bairro Luizote de Freitas. Ao todo, mais de 900 estudantes do ensino fundamental, com idades entre 6 e 14 anos, participaram das atividades desenvolvidas dentro do projeto Escola. Entre os temas abordados, boas práticas na convivência no trânsito, condutas de segurança, direitos e deveres, acessibilidade, assentos prioritários e uso do passe escolar, entre outros. A Uber Trans, que representa as concessionárias do transporte público, também esteve presente fazendo cadastro do passe livre. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.